Meu Senhor, dono da casa Abra a porta e acenda a luz Que o meu terno vem chegando Pra anunciar nasceu Jesus Jesus Cristo nasceu pobre Na estrevaria sem luxo Junto com os bichos do campo Nasceu o campeiro e gaúcho E glória a Deus nas alturas Paz na terra, paz na terra Todo Rio Grande cantando Desde a fronteira até a serra Anjos, pastores e reis Na estrevaria em Belém Em cada rancho gaúcho Brilha uma estrela também Um dos reis era bem negro Traz-se ofertas nas mãos Jesus Cristo disse ao mundo Que todos somos irmãos Vamos dar as despedidas Com o teu Cristo em Belém O meu terno se despede Mas volta no ano que vem O meu terno se despede Obrigado.